A luta está difícil Não perca a fé em Deus Em Deus que poderá se acertar Aquilo que não mata só nos faz Fortalecer E quando eu aprendi É só fazer com merecer E faz a paz um dia a gente chega lá Olhar um sistema que não passa acabar Não perca a fé em Deus Em Deus que poderá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai refletir na nossa estrada Caminhamos uma vez A caminhada Que nos levará direto ao aporte Quem acha que nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Pra quem estende a mão e ajuda a criança Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou amor Em a fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Pra quem ama, arrepende, crê E pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Pra quem é o melhor E pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis E passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe mal que não possa acabar Não perca a pender Em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai repetir na nossa estrada Clareando, clareando Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apoio Tenha fé, nunca beca a fé em Deus Pra quem esteja bom e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou amor Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu hoje em dia é feliz Pra quem não encontrou tudo que sempre quis Pra quem ama respeito e crer E pra aquele que paga pra ver Tenha fé, vá na fé Nunca perca a fé em Deus Sonhar é cantar e viver De novo com grande amor Acender em você Acender em você Acender em você Ação Agrava a dor Pra matar a saudade Amar de verdade Reviver bons momentos E sem recebidos 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 Reabrir o meu coração E deixar Toda felicidade Outra felicidade Outra felicidade Outra felicidade E sem recebidos Com a nossa felicidade Com a nossa felicidade E fazer Com amor aliança Se dar Sem ter medo de errar Um dia Feito uma criança Que a vez da bonança Não tarda a chegar Depois do grande sorriso No paraíso você vai encontrar Recente com a nova esperança E fazer com amor aliança Se dá para ter medo de errar Confia em uma criança E a vez da bonança não pode chegar Depois do branco sorriso No paraíso você vai encontrar Sonhar é tentar reviver Se novo o branco de amor Acender em você a soma de água do Pra matar a saudade Amar de verdade Reviver com os momentos E sem ressentimentos Reabrir o meu coração E deixar toda a felicidade Outra vez entrar Recente com a nova esperança E fazer com amor aliança Se dá para ter medo de errar Confia em uma criança E a vez da bonança não pode chegar Depois do branco de amor Depois do branco sorriso E o paraíso você vai encontrar É sentir com a nova esperança E fazer com amor aliança Se dá para ter medo de errar Ouvir o meu coração Agora que eu vi Agora que eu vi Beijo no madrinha E a vez da bonança Não pode chegar Depois do branco de sorriso Um paraíso você vai encontrar Volta, baleneiro! Alô, Marcelino! Vamos de samba! Meu padre, meu padre, meu padre! Olha, quem não tiver muito cheio Não tomou muito açaí Se quiser sambar O salão tá liberado Vamos de samba! E a força é a fé Carrego no fundo No peito Quando nada dá pé A bem vem a cheia Não tem jeito O terreiro é Oxalá No oriente é Riela Ninguém sabe como chegar Essa força maior Ele se vestige a mão Não importa a religião Não tem raça na alfinação O meu Deus é o som Ó meu Deus Louvado seja Deus Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus O coração que concede o perdão O coração que é feliz É no outro feliz É o perfume que vem da natureza Porque renasce no solo da impureza Uma estrela migrar Mas o que adece a família e protege o meu lar Ele é o céu Água do mar Luz do ar Luz do ar Luz do verão Enche de paz Em oração E na margem E na margem Entre os dias de estiração Força da vida Entre os dias de estiração Um verso da minha canção Minha força é a fé Que carrega o fogo No peito A dona da da fé A minha fé Não tem jeito O terreiro é da oceaná Porém ninguém seria lá Ninguém sabe quando esse cá Essa força maior Ele sempre esteja a mão Não importa a religião Não tem raça Não tem nação Porque Deus é um só Ó meu Deus Louvado seja 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 Deus Coração que procede o perdão No coração que vem Dizendo o alô cabecinha É um perfume que vem Da natureza O que renasce no solo Da impureza Com uma estrela Me guiar Mas o que aquece a família E protege meu lar Ele é o céu Água do mar No sul, no ar Som de verão Enche de paz Em oração E na guarida Vendo o que traz estiração Força da vida Mente de todo o universo No verso da minha canção Louvado seja Deus Louvado seja Deus Suas lágrimas são Louvado seja Deus Louvado seja Deus Pra mim não poderia ser Dessa vez Dessa vez sou demais Eu fui incapaz Do amor que você me deixou Acho que preciso por Só não vá revelar O quanto foi ruim Não queira se igualar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Devolvi e contestei Com uma ponta de dor Mas não fiz maldade Você pode cheirar Olha não Essa felicidade o dia virá Ou quem sabe o amor Me venha a pegar Na vida inteira Mas nem sempre o que será Tá pra chegar Na marineira Essa veria A cidade o dia virá Olha o orgulho do povo Ou quem sabe o amor Me venha a pegar Na vida inteira Mas nem sempre o que será Tá pra chegar Suas lágrimas são O bastante pra mim Dizer que souberto perdão Pra mim não poderia ser Essa onde meu padre é do lado Eu fui na paz O amor que você me deixou Faço o que preciso por Só não vá revelar O quanto foi ruim Não queira se igualar Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Devolvi e contestei Com uma ponta de dor Mas não fiz maldade Você pode cheirar Nessa felicidade o dia virá Ou quem sabe o amor Me venha a pegar Na vida inteira Mas nem sempre o que será Tá pra chegar Nessa felicidade o dia virá Ou quem sabe o amor Me venha a pegar Na vida inteira Mas nem sempre o que será Tá pra chegar Tá pra chegar Tá pra chegar Pago pra ver Você rogar A minha volta Em a revolta Da nação e gratidão Quem deu amor Quem se entregou Não merecia Uma partida É deixar a explicação Olha quando você Chegou pra mim Foi tantas horas Mas não promessa Deu ser amor Só mais de fim Agora mesmo Foi somente um desejo Simples e sincero Dá mais uma condição Enquanto eu Que apostei todas as cartas Desse amor que me descarta Eu vou refazer minha vida Vou dar o meu telefone O que restou de nós dois Vou apagar da lembrança Eu não vou mais te entregar Olha eu pode pra ver você rogar Minha volta Minha volta Minha volta Da nação e gratidão Quem deu amor Quem se entregou Não merecia Uma partida Uma partida Sem deixar a explicação Olha quando você Chegou pra mim Foi tantas horas Mas não promessa Desse amor Jamais Me falou Filho da japonesa Agora mesmo Foi somente um desejo Simples e sincero Dá mais uma condição Enquanto eu Que apostei todas as cartas Desse amor que me descarta Sou do Resilão Olha eu vou refazer minha vida Vou dar o meu telefone Vem se atrizar a ferida Tirar o teu sobrenome O que restou de nós dois Eu vou apagar da lembrança Eu não vou mais te entregar Olha que eu vou Eu vou refazer minha vida Vou dar o teu telefone Se atrizar a ferida Tirar o teu sobrenome O que restou de nós dois Vou apagar da lembrança Eu não vou mais te entregar Tento ver a chá Tirar o seu Tchá 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 Momento de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Oh, o que a vida é assim Amor a ver A vida é da minha vida só E seduziu, e seduziu O seu olhar que me invadiu sim Enquanto a mim Será você a cura pra essa dor E está assim O coração que sofre por amor Ao limite da mulher A cura pros meus sais E o destino traçou E não me deixe em paz Conheço a doença Você é minha cura Razão do meu viver Se quer em tanto procurar Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz O quarto a sussurrar E cavagar a soz É esse mesmo aneios Que eu sempre quis Agora... Ó, primeiro, ó, primeiro, ó, primeiro Um momento de paixão Rolá, demora que jamais senti Será, irmão, será, irmão Será, irmão, será, irmão Qual o melhor caminho a seguir Amor a ver Abisquei da minha vida só E seduziu, e seduziu O seu olhar que me invadiu sim Quanto a cura por amor Segura a cura pra essa dor E sostenível O coração que sofre por amor Ou jantulou Ao limite da mulher A cura pros meus pais E o destino traçou E não me deixe mais Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz O quarto a sussurrar E cavagar a sós É esse o levadeio que eu sempre quis A nós tão linda A cura pros meus pais E o destino traçou E não me deixe mais Sou eu, sou a doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor, eterno amor Eu quero ouvir sua voz O quarto a sussurrar E cavagar a sós É esse o levadeio que eu sempre quis A nós A gente não perde o prazer de cantar Eu faço de tudo pra silenciar A patucada dos nossos tantãs O céu é igual O samba se rever Meu canto se faz ilusir Podemos sorrir outra vez O samba é o samba É eterno delírio de um compostivo Renascida a alma sem pele e ser Com simplicidade não sendo vulgar O samba O samba é o samba O samba é o samba O samba floresce no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você E viveu a falar A felicidade A felicidade E a felicidade E a felicidade E a felicidade A nossa cultura popular É um dia suficiente O samba correr Do lado de lá Longeira são ar Longeira são ar Bater no samba Mas tem que aplaudir E o samba O samba O samba O samba A gente não perde o prazer de cantar O samba Eu fazei de tudo pra silenciar A batugada dos nossos santãs O seu ecoar O samba se refém O seu canto se faz ilusir Podemos sorrir outra vez Samba Samba É eterno delírio de um compostivo Renascida a alma sem pele e sem cor Com a simplicidade Não sendo vulgar Fazendo da nossa laringa O seu amizade natural O samba florece no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você E viveu a falar A criticar E ele não vai E ele não acaba A nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Do lado de lá Longeira são ar Longeira são ar O samba O samba é pra você E viveu a falar A criticar E ele não vai E ele não acaba A nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr Pro lado de lá Longeira são ar Longeira são ar Você só fosse mim E tratou com descer e também Deixou pra tudo rolar E virei por querer Por prazer Tentou me destruir E não tinha uma cor Tanto mal que salveu para a ação Mas desse chá O castigo que vinha galope chegou O rosto de avião Hoje vive sorprendo dizendo que é E dele Nossa bora Reconhece em mim sua ingrati Mas desse chá O castigo que vinha galope chegou O rosto de avião Hoje vive sorprendo dizendo que é E dele Reconhece em mim sua ingrati A vida é mesmo assim Quem rei também pode chorar Jamais se decreta o fim Seu braço já vou perdurar Enquanto será desistir Lembrança, saudade e olhar Vou perdoar A mar é bom Me faz renascer Gostoso é poder Deixar nesse mesmo prazer A mar é bom Me faz renascer Gostoso é poder Deixar nesse mesmo prazer Mas você Você sou bom de mim Exato bom de ser E também Eu sou um branco Me perigo por querer O prazer tento me destruir E não tinha uma cor Tanto mal fez ao meu coração Mas desse chá O castigo que vinha galope chegou Onde vive sorprendo dizendo que é Inferi Reconhece em mim sua ingratidão Mas desse chá O castigo que vinha galope chegou Onde vive sorprendo dizendo que é Inferi Reconhece em mim sua ingratidão A vida é mesmo assim Quem rir também pode chorar Já o mais deve até não ouvir Seu grande ao perdurar Enquanto esperança existir Lembrança, saudade e olhar Vou perdoar Amar é bom Amar é bom E faz renascer Gostoso é poder Descultar nesse mesmo prazer Amar é bom E faz renascer Gostoso é poder Descultar nesse mesmo prazer Segura o samba E tá gostoso Samba, samba, samba Vai Vai doutor Você não ganha direito Me fazer empeito Vai Essa paixão é rejeito E termos E termos de amor Eu não sou aprendiz Vai Não vou mudar a minha decisão Esse ocupado foi meu coração Esse amor demais Por isso vai Vai Não vou mudar a minha decisão Esse ocupado foi meu coração Esse amor demais Parece difícil Esse erro As duras de amor que me fez Repostraiu a sua própria condição Por isso não Não quero mais O seu amor cruel Vou pedir mais E me abordei e me abordei E me abordei a paz Vou Diplomado na escola da vida Agora se não há outra saída Não vou entender Já não sou sem desilusão Eu vou Eu vou Eu vou sentir mas não vou me enganar Quanto a saudade sei como usar Agora vai Não vou lhe dar perdão Agora vai Não vou lhe dar perdão Por isso vai Não vou lhe dar perdão Beleza Onde está? Onde está? Onde está? Aquele momento te fez Aquele momento te fez Eu ter a sua timidez A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Basta a sua gente se tocar Nos nossos corpos Eu não vou lhe dar paixão E um beijo Eu beijei você A voz da sua namorada Eu venho me matar de prazer Foi tão maravilhoso Vem Seu povo feliz Olha seu Elírio de amor Você provocou em mim Eu posso O terceiro ainda está aqui Não posso Negar Que eu Continuo assim Quero Te amar Maluma Você Delírio de amor Delírio de amor Você provocou Você provocou em mim Eu posso O terceiro ainda está aqui Não posso Negar Que eu Continuo assim Querendo chamar Maluco por si Nós te lembramos Eu lembro O dia que cheguei Aquela vez eu te encontrei Você me olhou Alô Serinha Mas tinha um amor sem fim Aquele momento te fez Perder a sua timidez A brisa da manhã brindou O início de um grande amor Basta a sua gente se tocar Os nossos corpos se acender E viram o fogo da paixão Meu beijo e seu beijo e doce A sua voz a namorar Meu bem me mata Que prazer Foi tão maravilhoso Vem Seu corpo Se desalegar Delírio de amor Você provocou em mim Meu gosto ficou O terceiro ainda está aqui Não posso Negar Que eu Continuo assim Querendo chamar Maluma Delírio de amor Você provocou em mim Meu gosto ficou O terceiro ainda está aqui Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar A louco por ti Querendo te amar A louco por ti A pureza da flor A pureza da flor Seja onde for Seja onde for Encontrar o caso O lugar de paz O lugar de paz Do teu coração Do teu coração Você vai me dar A pureza da flor Sou eu Sou eu Eu te abenço Verdadeiro amor Sou eu A pureza da flor Sou eu Meu gosto cobertor Sou eu Verdadeiro amor Sou eu Sou eu Vou contar, vou contar, com você amor, pra chegar, seja onde for, em qualquer lugar, um lugar de paz, para nunca mais, um bebê com a dor, vou contar, com você amor, pra chegar, seja onde for, quando desamou, e a desilusão, não vem imaginar, o meu coração, se eu puder entrar, o teu coração, você vai me dar razão, a pureza da luz, sou eu, meu teu conventor, o verdadeiro amor, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, da flor, e o teu cobertor, verdadeiro amor, sou eu, sou eu, segura o seu, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ae, vamos de revelação, vem cultivar sementes do amor, é que a frente não se ababora, e na vida em contato de amor, vai saber e ser na sua hora, vem cultivar sementes do amor, é que a frente não se ababora, e na vida em contato de amor, vai saber e ser na sua hora, as vezes a felicidade demora, sem ganhar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar, guerreiro não foge da luta, não posso correr, ninguém vai poder atrasar, vem na estrela pra vencer, é dia de sol, mas o tempo pode pescar, a chuva só vem quando tem que molhar, a gente é preciso aprender, se colhe o bem que plantar, é teu quem aponta a estrela que tem que brindar, vem, vem essa cabeça, pede o pé e vá na fé, ouve essa tristeza e bora, pode acreditar, o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar, pega essa cabeça, pega essa cabeça, essa beija, vem, vá na fé, ouve essa tristeza e bora, pode acreditar, o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar, às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar, guerreiro não foge da luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar, vem na estrela pra vencer, é dia de sol, mas o tempo pode pescar, a chuva só vem quando tem que molhar, a gente é preciso aprender, se colhe o bem que plantar, é teu quem aponta a estrela que tem que brindar, vem, vem essa cabeça, pede o pé e vá na fé, ouve essa tristeza e bora, pode acreditar, o novo dia vai raiar, sua hora vai chegar, vem, vem essa cabeça, pede o pé e vá na fé, ouve essa tristeza, vem, vem essa cabeça, pede o pé e vá na fé, pode acreditar, não dá um dia vai raiar, sua hora vai chegar, se bora, se bora, se bora. Um grande sorriso no rosto, se rola uma ideia, era o primeiro ator, a mão no moço, se o vizinho ao lado está passando, com a situação, ele faz um mutirão, e acha que dá a situação. Então por que que essa gente que tem não aprende a lição, com esse povo que nada tem, mas tem bom coração, Então por que que essa gente que tem não aprende a lição, com esse povo que nada tem, mas tem bom coração, com a boca pra lutar, com a vontade de trabalhar, com a cabeça de esforço, com a cabeça de garapê, sempre traz descansarado, com o cara de sorriso no rosto, se rola uma ideia, é o primeiro ator, a mão no moço, eu vizinho ao lado está passando, com a situação, ele faz um mutirão, e a gente dá a sentença. E aí, como é que é? Então por que que essa gente que tem não aprende a lição, com esse povo que nada tem, mas tem bom coração, então por que que essa gente que tem não aprende a lição, com esse povo que nada tem, mas tem bom coração, com a boca pra lutar, com a boca pra lutar, Lá vai ele, vira a batalha, e até já de saúde, vive no pio da navalha, então por que que essa gente que tem não aprende a lição, com esse povo que nada tem, mas tem bom coração, então por que? Então por que que essa gente que tem não aprende a lição, com esse povo que nada tem, mas tem bom coração, com esse povo que nada tem, mas tem bom, mas tem bom, mas tem bom, tem bom coração, oh, 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 oh E tudo feche, tudo faz E a força é vida, luz de paz E tudo feche, tudo faz E a força é vida, luz de paz Tá todo mundo louco, tá tudo diferente O rico é sabor, a gente quer ser gente O mundo da Amazônia é o beijo da insonha O clima tá em coma, coitada da Amazônia A filha da vizinha, que tem que ser nos tem A com a mamadeira, já teve um neném O clima ainda na moto, o carro tá brincando A roda viva, o mundo tá mudado Vai, vai, vai Que tudo fez que tudo faz Vai, vai Vai, vai É com sua vida, Lúcifá Por vai, ou vai E o cara que eu voltei, que caiu na CPI Jurando no roubei, só de morrer de rir O homem vai à lua, se esse tipo de agir A só na rua, se inteiro, quem compre Tudo liberado, é só virar na nariz Não sendo assaltado, não lembro de melodia E todo mundo quer, só levar vantagem Vai metendo o pé, fica desagandado Tá barrando o cheiro que dá Vai tudo virando de perna Voar, 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 voar E aí existe um lugar Pra gente cantar, ser feliz O cara que você caiu na CPI, de novo, não roubei O homem vai à lua, se enche de poder A criança na rua, se inteiro, quem compre Tudo liberado, só virar tari Chegou assaltado, não lembro de melodia E todo mundo quer, só levar vantagem Vai metendo o pé, fica desagandado O cara que você caiu na CPI, de novo, não lembro de melodia O cara que você caiu na CPI, de novo, não lembro de melodia O cara que você caiu na CPI, de novo, não lembro de melodia Aê Adê as palmas da rapaziada Isso Altyazı M.K. Ó flor, minhas não desiludidas Malsas e diga, eu não faço amor Dei afeto e carinho Ó com retribuição Ó coraxo, ó franinho Em desalinho, ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão A manhã da nossa ilusão Em desalvo, me enganei Eu não me amei, sim Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu mal E aí, agora? Agora Uma enorme paixão Me demora A alegria vazio Eu fui embora Não sei ver Em teu amor Sozinho Com a minha dor Uma estrada Uma estrada dessa vez Eu fui embora Eu te conheço e me encontro E essa desiludida Malsas e diga, eu não faço amor Eu te conheço e diga, eu não faço amor Eu te conheço e diga, eu não faço amor Eu te conheço e diga, eu não faço amor Uma enorme paixão que demora A alegria passiu, põe embora Eu não sei viver sem teu amor O caminho é doido agora e agora Agora Uma enorme paixão que demora A alegria passiu, põe embora Eu não sei viver sem teu amor Lázinho, curta a minha dor Vamos suba, vamos suba É fácil, né? Por favor, não me olhe assim Eu não vou Viver só para mim Aliás Aliás Isso acontece Lúcia Termina Onde a luz se desceria Pode deixar Recordo a solidão ao fechar Olhe pro lado Olhe pro lado Por favor, não me olhe assim Por favor, não me olhe assim Por favor, não me olhe assim Eu não vou Eu não vou Vou viver só para mim Aliás 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 Isso acontece Obrigado Eu não vou Quanto faz É um benefício É um benefício Melhecer Mas cuidado é olhar Mas cuidado não vai Entregar Nosso caso não pode Kazar Kazar É do amor se querer, sem saber, como vai terminar Onde a luz se descaria, vai terminar E quando a dor me vai apertar, olha pro lado Olha pro lado, estarei pro lado É do amor É do amor Obrigado, gente Já tá cheia, né? Tô fazendo graça agora É do amor É estiração demais, é muita ira Mas meus olhos só queriam enganar É do amor 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 Mãos se rendem Pra outras que tudo levam Quase extinção Mãos homensas Amorosas Em nossas casas Que batem a sua rapaz Eu Pago pra ver Pago pra ver Pago pra ver Queimado em brasa Paixão de bacharens Pena bandeirão Pena setão réus E troca de um miletão Pago pra ver Pago pra ver Pago pra ver Sem réu e sem juiz Pago pra ver 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 Mas é no meio que eu sempre quis É o que convém Pra gente ser feliz Pago pra ver 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 E o amor se fez Raiz de flor Trazou sangue O que eu sonho Só falta a creia E alguém voltou Essa mocha queimou Mas a tua pauta de noite Não teve calado Quando eu disse a verdade E você ao meu lado Se você A honra de flor Sem pensar Mas a tua maldade Foi não teve calado Quando eu disse a verdade E você ao meu lado Se você Eu te vou Sem pensar Vem por aí, mãe Está em você O que o amor Ele vai nascer E há de ser o Senhor Eu te vi Eu te vi Oh, eu te vi Oh, eu te vi Oh, eu te vi Fazer londar Fala Cantar O que o amor O que o amor Ele vai nascer Vai ter que ser O que o amor Ele vai nascer Ou ensiná-lo a viver Ou de ninguém É de ninguém Mas vai ter que amar a liberdade Ele vai nascer E só vai cantar É só o maior Vai ter a felicidade De ter um prazer Melhor Vai ter que amar a liberdade E só vai cantar É só o maior Vai ter a felicidade De ter um prazer Melhor Olha o proprietário do táxi, JBX 8940, meu compadre Tá fechando a garagem do vizinho lá Um grande amor, um grande amor É tristeza, boa liga É tristeza, é alegria Com o outro dia, um grande amor E um grande amor, um grande amor É de tudo um bocadinho E eu não tenho carinho E me assine bem, irmão E eu não vou te mais Saudade vem Saudade vem Um novo amor Se alguém cansou Sorriu, cantou Ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou Ele chegou, ele chegou E deu a paz Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida e ser ainda meia-feira Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre, foi assim de Deus dizer Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva Deixa a vida me levar, vida leva eu Vou feliz e agradeço por todos os filhos de Deus Só posso levantar as mãos no céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso, conquistei o fio E você? E você? Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero, o negócio é deixar rolar E os rancos e barrancos no céu E sou feliz e agradeço por todos os filhos de Deus Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva Vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos no céu Só posso levantar as mãos no céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso, se não tenho tudo que preciso Se não tenho tudo que preciso, o que tenho fio Se mantém o lado vou eu Se a coisa, se a coisa, se a coisa, se a coisa não sai do jeito que eu quero Também, 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 também O negócio é deixar rolar E aí, mulher? E os rancos e barrancos no céu Eu sou feliz e agradeço por tudo que eu me fiz Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa que, deixa que, deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Olha que pensaria Vida leva a ele, vem se a vida me levar Vida leva a ele É preciso muito amor para suportar essa mulher Todo que ela vê não pode vir e ela quer Todo que ela vê tem o que dá sem reclamar Porque se não, ela chora e diz que vai embora hoje Diz que vai embora, porque se não, ela chora E diz que vai embora hoje, diz que vai É preciso muito amor para suportar essa mulher Pode ver nada, pode ver nada Todo que ela quer não pode vir e ela quer Todo que ela quer tem o que dá sem reclamar Porque se não, porque se não Ela chora e diz que vai pra fora hoje Diz que vai pra fora hoje Porque se não, ela chora E diz que vai embora hoje Diz que vai Baixando, baixando, baixando Raça de jadeira essa mulher Eu, a sua da seu coração A ela sempre eu digo sim A ela, eu digo não, porque se não Porque se não, ela chora E diz que vai embora hoje Diz que vai embora hoje Diz que vai embora hoje Porque se não, ela chora E diz que vai embora hoje Baixando, 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 baixando Raça de jadeira essa mulher Eu, a sua da seu coração Coração, 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 coração Ela chora E diz que vai embora hoje Diz que vai embora hoje Diz que vai embora hoje Porque se não, ela chora E diz que vai embora hoje Diz que vai embora hoje Diz que vai embora hoje Segura o partido alto no palco Com um sorriso negro Com um abraço negro Ele se dá assim Vendo sem preto Vendo sem sossego Negro Negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro Le remote ter by Felicidade Vendo sem preto E Vendo sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é o vapor de rua Negro é a organização Negro é silêncio e a lucra Negro é a solução Regra o que já foi certo, lembra a voz da verdade Regra o silêncio e amor, regra também a saudade Com sorriso negro, com sorriso negro Com abraço negro, traz felicidade Regra sem emprego, entra sem sossego Regra é a raiz da liberdade Regra é uma cor de receita, regra o silêncio Regra a silêncio e a luta, regra o é a solução Regra o que já foi certo, regra a voz da verdade Regra o silêncio e amor, regra também a saudade A parede ela vai se distinguindo Mais uma hora, graças a Deus Obrigado, gente Virando ao imenso cenário Outro milhão de luz Pelo luz A imagem daquela E o meu samba da dor E que ela vai brilhando E o país tem salvejando O chão de correzia A verdade principal O subúrbio da central Foi a pioneira E o trem de luz O trem de luz O subúrbio da central A exaltar a sua arte E encantou madurei O cabra da galera E o nosso amor O luz Com o palco afagado A boca é o céu infinito O infinito, ó chuva de estrela, ele ama você, potente luz solar, parece altar a sua, e encadou uma dorelha, Peso, o palco apagado, a voz é rosa e o infinito, bateu as estrelas, ele ama você, potente luz solar, parece altar a sua, e o que o temporal levou, foi tudo que deu pra guardar, Só Deus sabe quanto te lavou, custou, 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 mas depois veio a bonão, e agora é hora de agradecer, Pois quando tudo se perdeu, e a sorte desapareceu, a paz de Deus só fez com você, O ar na gira girou, ninguém suportou, só você quebrou, não me abandonou O ar no tempo parou, minha água baixou, eu tive a certeza de que eu abor O ar na gira girou, ninguém suportou, só você quebrou, não me abandonou O ar no tempo parou, minha água baixou, eu tive a certeza do seu amor Quando tudo parece estar perdido, é nessa hora que eu vou te ver Quem é parceiro, quem é amigo, entra contigo, quem é de correr A tua mão me tirou, tua vista, o seu acervito, meu fim E esse do que acompanha, diz que também a gostar Ninguém gosta de mim, o ar na gira girou, ninguém suportou, só você quebrou Ao me abandonou, o ar no tempo parou, a água baixou, eu tive a certeza do seu amor A hora que a gente menos espera, o fio do sonho aparece uma luz A luz de uma amizade sincera, pra ajudar a carregar nossa cruz Hoje quem foi você no meu caminho na hora certa, pra me socorrer Eu não teria chegado sozinho a louca nenhum E não pode você, quando a gira girou, ninguém suportou, só você quebrou Ao me abandonou, o ar no tempo parou, minha água baixou, eu tive a certeza do seu amor Quando a gira girou, ninguém suportou, só você quebrou Quando a gira girou, ninguém suportou, só você quebrou Ao me abandonou, o ar no tempo parou, minha água baixou, eu tive a certeza do seu amor Quando a gira girou, ninguém suportou, só você quebrou Ao me abandonou, o ar no tempo parou, minha água baixou, eu tive a certeza do seu amor Obrigado, gente. Vai zoando aí. Obrigado.